Esse caso aconteceu na cidade de Águas Formosas, mais precisamente na rua Deodoro Almeida Pinto, no centro da cidade. E no primeiro momento a polícia não confirma nenhum ato criminoso contra o carro que pegou o fogo em plena via pública. Segundo informações de testemunhas, a polícia militar foi acionada porque o veículo VW Gol estaria pegando fogo nas proximidades de um ponto comercial. Rapidamente uma guarnição deslocou até o local e fez contato com o proprietário, pedreiro de 36 anos de idade. O veículo já estava completamente em chamas, foi acionado o corpo de bombeiros de Teoflotone e entretanto populares conseguiram apagar o fogo. O motorista do veículo teria informado aos policiais militares que estava estacionado na rua Deodoro de Almeida Pinto, quando sentiu um forte cheiro de gasolina e percebeu que havia um vazamento no tanque de combustível. A princípio o que ele imagina é que houve um contato com o escapamento quente e que este veio a pegar fogo incendiando todo o automóvel. O proprietário ainda relatou que no interior do veículo estavam vários objetos de valor, incluindo telefone celular, carteira contendo documentos, além de uma quantia em dinheiro. Após o registro da ocorrência, o proprietário foi orientado quanto às medidas subsequentes. Mas ressaltando, muitas informações desencontradas circularam pelas redes sociais a respeito da motivação desse incêndio, mas o que consta através do registro da Polícia Militar é que trata-se de um incêndio que teria começado em um problema gerado no próprio veículo. A princípio as informações repassadas pelo dono do carro é de que houve um problema no tanque de combustíveis e que a partir dali as chamas começaram. Ninguém ficou ferido. Da sala de redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos. Ninguém ficou ferido.